Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer um tour pra vocês pelo meu acrílico de produtos de skin care. Eu comprei esse acrílico e ele é um acrílico bem famosinho, aquele acrílico redondo, giratório, mas eu vou falar mais dele, mostrar bem de pertinho. E resolvi mostrar todos os meus produtos de skin care. Eu sei que vocês amam vídeos de cuidados com a pele, então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês tudinho que eu tenho ali. Então aqui está o acrílico, ó gente, na penteadeira, eu deixo ele nesse cantinho. Ele começa daqui e vem até aqui em cima. E ele gira, ó, bem fácil. Ele é todo desmontável, o meu é da Super Gloss, eu vou deixar o link de compra pra vocês, quem quiser comprar. Aqui do lado eu deixo esse acrílico aqui que tem pincéis, vou tirar daqui. Aqui ele gira, ó, então é bem fácil de você procurar suas coisas. Essas prateleiras aqui, vem quatro prateleiras e você monta da altura que você quiser. Aqui, ó, acho que vocês estão conseguindo ver, tem alguns furinhos. Então são encaixes que você coloca na altura que você quiser. Então ele é bem prático por isso. Vou começar por essa primeira divisória aqui que eu fiz mais alta. Aqui ele tem um encaixe com uma pequena bordinha que ajuda o produto a ficar aqui dentro, não cair. Essa primeira divisória aqui eu coloquei protetor solar e uma bruma que eu tô usando no momento. Então eu tô querendo acabar com essa aqui da Ana Paula Marçal, que tá quase acabando, então eu coloquei ela aqui. E os protetores solares que eu tenho aqui é o da Salve. Então eu vou fazer o seguinte, gente, pra um vídeo também não demorar demais, eu vou mostrar só quais são os produtos. Mas se vocês quiserem um vídeo bem mais detalhado, eu falando o que eu acho de cada produto, ou se você ficou na dúvida de algum produto, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu acho que é mais fácil pra gente não ficar com vídeo assim tão enrolado. Então eu só vou falar o nome dos produtos pra vocês saberem o que é o que, tá? Então eu tenho aqui o protetor solar da Salve, protetor solar da Biang, esse aqui da Biang já tem vídeo aqui no canal, e esse aqui da Salve também. O protetor solar conhecidíssimo da Biore, que é super famoso, todo mundo já testou, se não testou, tem vontade de testar. Esse aqui é o protetor da... é o protetor anti-oleosidade da Cronos da Natura. Tem aqui o Sun Fresh da Neutrodina. E bem aqui no fundinho tem o Antelius AE Pigmentation da La Roche. Como eu deixei aqui a prateleira bem alta pra caber as brumas, né, que são os produtos mais altos aqui, e essa prateleirinha aqui ficou bem baixinha, então ela não cabe muita coisa. Eu coloquei assim, atravessado, dois produtos de mãos, que são os creminhos de mãos. Então esse aqui é um da Natura, que é o de Amora Vermelha e Jabuticaba, que é da Natura Todo Dia. E o outro que eu tenho aqui também é da Natura Todo Dia, que é esse aqui de Tangerina e Cardamome. Então eu deixo eles assim, atravessadinhos, um por baixo do outro, que cabe certinho, não cai, e dá bem certo pro que eu quero usar. Essa parte aqui de cima eu deixo pra mostrar por último pra vocês. Girando ele aqui, eu chego nessa prateleira aqui que eu deixei mais ou menos no meio, e aqui eu quis separar as minhas vitaminas Cs. Nem sei se conjuguei certo aí, se fiz certo o plural, né? Mas são todos produtos que têm vitamina C. Então tem aqui esse aqui, que é o Uniforme Mate da Garnier. Eu tenho nas duas versões, ele pequenininho e no grande, que eu gosto dele pra levar pra viagem, que ele é pequeno. Tem essa vitamina C da Vult. Tem essa aqui que foi a que eu comprei por último, que eu falei que eu tô gostando bastante, que é a da Neutrodina, que ela é muito boa, pelo menos agora no inverno eu tô gostando. Tem essa outra aqui que é a da Caudalie, que é a Vinopurfex, não sei se é assim o nome. Essa aqui eu tenho usado bastante à noite. É um produto bem caro, mas que pra mim tá funcionando. E tem uma aqui da Nivea, que é a Q10 Plus C, que é o... Tem a linha Q10, que acho que não tem vitamina C, que esse aqui é um creme facial pra dia da Nivea, que também tem vitamina C. Um andarzinho de baixo. Eu coloquei todos os produtos que eu tenho, que tem ácido hialurônico. Alguns deles têm outros ácidos juntos, mas todos eles têm ácido hialurônico. Então eu tenho aqui o Aqua Hydra, da Bruna Tavares. Tem o Peptide Arra, da Vichy, que é muito bom. Tem esse aqui que eu mostrei pra vocês até num vídeo de comprinhas que eu comprei recentemente, que é o Revitalift, que é o de dia, né? É uma miniatura. Tem aqui o Dermotage, da Eudora. Tem o BT Lavender, também da Bruna Tavares. O famoso Mineral 89, da Vichy, E por último, lá no cantinho, tem o ácido hialurônico da Vult, que eu também já fiz vídeo aqui pra vocês, já contei o que eu achei dele. Girando aqui, vamos aproveitar o ângulo. Aqui embaixo tem produtos que são um pouquinho mais pesados. Essa prateleira eu também dividi basicamente meio a meio, que são os produtos que são pra uso noturno. E também os que são aqueles multifuncionais, que eu já fiz um vídeo aqui falando deles, eu vou deixar linkado pra quem quiser ver. Eu já fiz vídeo. Então, tem aqui o Cicaplast, tem o restaurador multifuncional da Eudora, tem o reparador, hidratante reparador da Salve. E todos esses aqui, gente, estão no vídeo que eu falei de cremes multifuncionais. E esse aqui, que é o da Nativa Spa, que é o Cica Creme Multirreparador Calmante, que eu já fiz um vídeo aqui falando o melhor deles pra vocês. Aqui no cantinho eu tenho um Vitanol A, que é a tretinoína, né? Muito bom pra clarear a pele, mas você tem que ter muito cuidado, não usa isso aqui sem a sua dermatologista receitar, tá, gente? Porque ele deixa a pele bem sensível, então eu uso, porque a minha dermatologia já me indicou, eu consigo usar, não tenho problema. Esse aqui é o Time Wise Repair, da Mary Kay. Ele é um creme pra rugas, o componente principal dele é retinol. Tem aqui esse aqui da, que é um creme facial noturno, que ele é de vitamina C também, mas como ele é pra você usar da noite, eu acabei deixando aqui, não deixei junto com as outras lá, porque as outras todas eu posso usar de dia, e esse aqui não. Então é desse aqui, é da 2-1-1-2, é uma marca que eu conheci através da Wallbox, e tem aqui o nosso famosinho creme noturno facial da Nivea, né, que ele é muito bom, é um creme muito, muito bom mesmo, que eu uso ele, e ele é muito bom. Subindo o andarzinho aqui, onde estavam os produtos que eu uso à noite, eu coloquei os de óleos, de óleos eu não tenho muito produto, tá, gente? Eu gosto de usar um, aí acabar, depois testar outro, claro que ainda tem uns aqui que eu comprei, assim, meio no impulso, que não precisava, mas eu gosto de usar. Então, esse aqui é uma miniatura do Yalu Cafeína, do Boticário, da linha Botica, do Boticário, também já fiz um vídeo aqui mostrando todos os produtos dessa linha. Esse aqui é o Revitalift, e alurônico, que é da mesma linha, daquele de óleos, de rosto, que eu mostrei antes, mas esse aqui é o de óleos. Tem um aqui da Panvel, que eles lançaram, mas eu usei muito pouco, que é um efeito lifting, da linha Dermative, da Panvel, que também tem cafeína. E por último, lá no cantinho, tem um da Maiká Cosméticos, que é um serum para óleos, também é muito bom, ele é bem levinho, eu gosto bastante desse serum. Girando aqui, nós chegamos nessa parte, que eu não coloquei divisórias, porque não tinha como, não cabia, os produtos que tinham aqui eram grandes, mas sobrou uma prateleira para colocar, quando eu terminar algum desses aqui, se eu quiser usar, não tem problema. Aqui eu deixo tônicos, eu também não tenho muito tônico, é um produto que eu não uso muito, então eu tenho algum só, esse aqui eu tenho, porque veio num kitzinho, que eu comprei, que é um tônico do Boticário, ele é um tônico bem bom também, bem suave, então para pele sensível, ele é bem bom, pele oleosa, pele mista, todo tipo de pele dá de usar ele. Esse aqui é um tônico da Codaly também, esse já é um tônico que ele tem a função esfoliante, porque ele tem ácido glicólico aqui. Tem um tônico hidratante, então eu tenho mais ou menos um de cada, que é o tônico hidratante da Cronos, que eu gosto muito, mas esse aqui você tem que usar muito pouquinho, pelo menos a minha pele, eu tenho que usar bem pouco, porque senão pesa. E no fundo aqui eu tenho uma água termal, que é por conta dela, que eu não consegui colocar nenhuma divisória, porque ela é bem grande, mas é uma água termal muito boa, é uma água termal da D'Água Natural, ela é bem boa mesmo, e tem um preço muito bom. Então a parte de baixo aqui, do acrílico, a parte que gira toda, que são esses os produtos que eu tenho, agora eu vou mostrar aqui em cima para vocês, que também tem umas divisórias muito boas. Então aqui em cima ele tem divisórias bem pequenas, que você consegue colocar produtos menores. Então o que eu coloquei aqui? Começando por esse lado aqui, que ela é uma divisória maiorzinha. Eu coloquei produtos que não couberam aqui embaixo. Esse aqui é um produto que eu recebi na Wallbox, que eu ainda nem testei, faz um dia que eu recebi, e ele é um tipo um primer, um produto assim, um primer não, um hidratante, um serum, que tem ácido cósdico, eu nunca usei ácido cósdico, então fiquei bem curiosa para testar. Aqui em cima tem esse outro aqui, que também não coube ali embaixo, na parte dos noturnos, da Cronos, ele tem ácido mandélico, ele é muito bom para pele oleosa, esse tipo de ácido aqui, para questão de poros, manchas, ele é bem bom mesmo, eu usei ele pouco, porque a minha pele acabou descamando, quando eu usei, eu ainda fiz uma mistura que não deu certo, mas ele é muito bom, foi um erro meu, que acabou dando problema na minha pele. E tem mais um ácido hialurônico aqui, que não coube lá com os de baixo, que é o da Dalla Makeup, porque ele é assim maiorzinho, mas ele é um gelzinho hidratante muito bom, tem um preço bem bacana também, vale a pena você dar uma olhada, se você está atrás de um gel hidratante. Aqui do lado, ele tem as divisórias que eu falei, que são divisórias assim, pequenininhas, eu coloquei os meus balmes, então eu tenho aqui um balme, daqui é de Ciberenice, Nivea, Eudora, esse aqui é Boticário, Boticário, Ruby Rose, Nina Secrets, Caedora, e esse aqui é RK By Kiss. Aqui do lado, também que é uma divisória igual a outra, eu coloquei também esse sérum labial da Vult, que é muito bom isso aqui, gente, ele hidrata demais, o meu está acho que quase acabando, eu gosto muito, como ele é grande, eu não quis deixar ele assim de pé, que ele ficava caindo, tinha espaço, coloquei aqui. E tem um esfoliante aqui também, para lábio, da Dalla, que é muito bom, gosto muito, tem cheirinho muito gostoso. Aqui do lado, temos espaços ainda, podem ver que eu não usei tudo. Eu coloquei um sérum, de sobrancelhas e cílios, da Eudora, que eu gosto bastante, estou usando e estou sentindo uma diferença, assim, nos meus cílios, parece que eles estão crescendo mais. Tem uma miniatura, que eu ganhei, numa compra da Sephora, que é um sérum, vou dizer um sérum não, mas ele é um hidratante para pescoço, da Clarins, que acho que eu usei uma vez só. E aqui também eu deixo esse grandão aqui, que fica meio feio aqui, deixa eu até tirar, porque tem uma divisória no meio, que eu não mostrei. Ele é um higienizador de pincéis, da Zanf. E aqui no meinho, gente, também tem uma divisória, como é branco, às vezes vocês não conseguem ver bem, tem uma luz aqui de fundo. Eu deixo esse Cicaplast aqui, para lábios, esse da Panvel, que é um regenerador de lábios, que é bem parecido com o Cicaplast, e esse gelzinho aqui, que é um álcool, um álcool gel, de mãos, da Natura Todo Dia, que é do mesmo cheirinho daquele hidratante de mãos, eles fizeram um kitzinho, então eu deixo aqui, às vezes eu vou sair, preciso levar em alguma bolsa, eu pego esse aqui. Ultimamente estamos direto com álcool gel, né? E gente, esse aqui é o meu tour, pelo meu acrílico, ficou acho que um vídeo longo, mas eu acabei mostrando todos os produtos de skincare, que eu tenho aqui, tá gente? Todos, 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 todos os que eu uso mesmo. Então se vocês quiserem, alguma informação de algum produto, algum review, qualquer coisa, me deixem aqui nos comentários, tá? Espero que vocês tenham gostado, um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!